Fala meus cachorreiros, sejam bem-vindos a mais um Passeio Guiado, mais uma edição, mais uma terça-feira às 10 horas da manhã. Para quem não sabe, para quem está chegando hoje aqui, esse é o nome do programa que se chama Passeio Guiado, do qual todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, eu solto um conteúdo, o qual eu gravo, então esse conteúdo que você está ouvindo agora, ele não é ao vivo, ele é gravado. E aonde que acontece a gravação desse conteúdo? Dentro, dentro não, não sempre dentro do Parque da Climação, mas geralmente, olha lá, olha que bonito, olha lá, as maritacas. Tomara que tenha dado para vocês ouvirem aí. Comecem o dia com esse som, muito bom. E sabe como que vocês podem começar o dia com esse som? Sim, passear com os cachorros de vocês. Que é o que eu estou fazendo agora e que é o que esse conteúdo proporciona para vocês. Uma melhor forma de como vocês vão fazer para ir passear com os cães de vocês. Então, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, vocês vão receber um conteúdo, né, falando sobre como que a gente pode melhorar o nosso passeio com os nossos cães. E a sacada de hoje, né, o pulo do gato. Tudo bem que é de cachorro, mas eu vou falar o pulo do gato. O pulo do gato de hoje é uma coisa. Como que a gente usa um treino para, na verdade, um passeio para duas coisas, né? Uma, treinar. E duas, dar um gasto de energia para o nosso cachorro mental. É aí que eu peguei vocês. Porque vocês estão sempre focados, né? Quando a gente sempre fala, quando a gente fala em passeio, ah, não, vamos levar o nosso cachorro para passear, tal, não sei o que. Para quem já me ouve, já conectou que passear é a melhor forma de dar um gasto de energia físico. Sim. E é assim, a não ser para quem tem cães que praticam esporte. Então, sei lá, vários esportes, né? Para quem não sabe, tem, são três, durante três semanas eu falei no Notícia do Cão sobre os diversos esportes que você pode praticar com o seu cachorro para melhorar, dar uma melhor qualidade de vida para ele, para dar uma suada, né? Tanto você quanto o seu cachorro. Então, vá lá, Notícia do Cão, todas as quintas-feiras, às 15 horas, ao vivo no YouTube. Mas ele fica gravado também, você pode ouvir quando você quiser. Mas, então, para quem não pratica esportes com os cães, a gente tem esse, a gente tem o passeio, né? Como algo que é o único tipo de gasto de energia físico. Sim, sim, a gente tem que usar aí bastante no nosso passeio para fazer esse gasto de energia físico para o nosso cão, tá? Mas a gente também pode trabalhar, sem dúvidas, o gasto de energia mental dentro de um passeio. E o que seria o gasto de energia mental dentro de um passeio? Para quem não sabe, o gasto de energia físico é tudo o que a gente faz fisicamente. E o gasto de energia mental é tudo o que a gente proporciona para o nosso cão, para que ele tenha que pensar. E sempre que ele tem que pensar, ele tem um gasto de energia mental. Então, vamos fazer só uma, só dar uma explicada, né? Mas o gasto de energia mental é como se ele tivesse que parar para estudar. Parar para estudar, tanto nós quanto os nossos cães, cansa. É um cansaço diferente, mas esse é o cansaço que completa o gasto de energia geral para o nosso cachorro, tanto físico quanto mental, tá bom? Então, para quem está ouvindo aí, eu vou ensinar vocês uma forma muito legal de vocês fazerem a mesma coisa. Darem um gasto, a mesma coisa não, de vocês potencializarem esse gasto de energia, né? Então, vocês vão dar um gasto de energia físico e ao mesmo tempo vão ter o gasto, vão dar também o gasto de energia mental para os cães de vocês. Eu recomendo muito, muito, muito que vocês façam isso e eu viro e mexo e faço isso com as cães. Então, é uma coisa que a gente vai dar uma otimizada. Ao mesmo tempo que você vai passear com o seu cachorro, você vai treinar com ele. O que você vai fazer? Cara, durante o processo de treino, o mais correto, a gente tem que partir da premissa que o nosso cão vai precisar ou vai querer algo em troca. Lógico, então eu vou pedir alguma coisa para ele e ele vai falar, cara, eu faço se você me der alguma coisa. Então, no começo, o que a gente vai fazendo? A gente vai ter que reforçar o nosso cachorro ao que ele tem que fazer. Então, para alguns cães, o alimento cai muito bem. Para outros cães, o brinquedo vai cair muito melhor durante o passeio. Então, às vezes dentro de casa, o seu cachorro pode funcionar muito bem na comida, mas fora de casa, a hora que você põe ele a outros estímulos, ele não funciona tão bem na comida. E aí você precisa talvez de um brinquedo. E você pode usar esses dois, tá? Não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Durante o passeio, você vai... Para quem usa o alimento, igual eu, o que eu faço? Eu separo a quantidade de ração daquele dia ou daquele... Daquele dia não, daquela porção, daquele horário. E aí durante o passeio, eu vou marcando os acertos da escânea. O que são os acertos da escânea? Então, andou do meu lado? Pum, recompensa. Andou do meu lado? Pum, recompensa. Encostou o corpo dela no meu corpo? Pum, eu vou recompensa. Então, ela vai comendo durante o passeio. Então, durante todo o passeio, ela vai se alimentando. E tendo reforços do que ela precisa fazer, do que ela tem que fazer durante o passeio. Então, a gente vai criando um condicionamento, né? Que ele, a princípio, ele vem sendo um condicionamento que ela tem que buscar, o que ela tem que fazer. E depois desse condicionamento já feito várias vezes, ele acaba virando algo natural. É a mesma coisa, se a gente for pensar, quando a gente começa a, quando a gente aprende a dirigir. Não sei se você sabe dirigir ou não, mas o início de aprender a dirigir, nós precisamos criar o condicionamento de trocar a marcha. Então, bom, aí a sua cabeça, ela começa a trabalhar. Então, primeiro, não, peraí, tem que pôr a primeira. Aí depois, não, agora a segunda. Aí agora a terceira. Beleza, aí daqui a pouco eu vou parar no farol pra... Não, eu tenho que botar, eu tenho que ou reduzir ou então botar num ponto morto. Então, isso tudo que a gente vai fazendo, ele é um condicionamento. Então, a gente tá criando um condicionamento, né? Pra que aí chegue um momento, então a gente precisa fazer algo, né? Nesse condicionamento. Mas em um determinado momento de tanto a gente fazer isso, o condicionamento, ele fica gravado na nossa cabeça. E aí ele já parte como algo natural. É uma coisa que acontece. Tipo, senta no carro, já põe a primeira, já sai, tal, não sei o que. Ah, vai ter que reduzir. Ah, vou pegar uma subida, dá uma reduzida, põe a segunda, vou lá, não, não. Entendeu? Então, é a mesma coisa com o cachorro. É a mesma situação. Só que, óbvio, a gente não vai botar ele pra trocar de marcha, a gente vai botar ele pra andar do nosso lado. Então, sempre que ele caminhar ao seu lado, sempre que ele estiver na posição que você quer, tem gente que prefere mais colado, tem gente que prefere um pouco mais longe, tem gente que prefere um pouco mais lateral, tem gente que prefere um pouco mais... Cara, a posição que você quiser, você que tá treinando o seu cachorro, você que tá fazendo isso com o seu cachorro, então você escolhe o lado, você escolhe aonde você quer recompensar ele. Quiser recompensar ele, vai recompensando, né? Então, pô, fez alguma coisa que você acha que é legal, vai lá e recompensa. Do mesmo jeito que eu faço com a esquerda. Fez alguma coisa que eu acho que é legal, eu vou lá e recompenso ela, tá? Então, uma coisa que vocês podem fazer também, que ajuda bastante, é marcar e espaçar. Então, às vezes você paga sempre, às vezes você espaça. Às vezes você paga, às vezes você espaça. Porque assim você começa, o seu cachorro começa a focar mais em você. Então, esse treino, o objetivo desse passeio guiado, né? Na verdade, desse passeio treinado que a gente vai fazer aqui, é de manter o nosso cão mais focado na gente. O que é mais focado na gente? Se ele sabe que ele tem algo que você pode recompensar, ou que você vai recompensar, o que ele acaba fazendo? Ele acaba tendo, pensando e falando, não, peraí, eu tenho que olhar mais pra essa pessoa, eu tenho que olhar mais pro meu dono. Por quê? Porque ele tem algo que é melhor do que tudo que está na rua, do que tudo que está espalhado, tá? E aí, quando você faz isso, você reforça. Quando ele faz isso, você reforça ele, então? Às vezes, uma simples olhada, parou no farol, pediu um cê, então, uma simples olhada, você vai e recompensa ele, tá? Então, essa é uma das formas. O que isso vai trazer pra você? O que isso vai ajudar pra você? Uma, vai ajudar você muito durante os passeios do seu cão, muito. Então, toda vez que você for passear com o seu cachorro, você vai criar um condicionamento, o seu cachorro vai tender a andar mais próximo a você. Óbvio que no começo não vai ser milagre, assim como nada no comportamento canino, nada como no adestramento, não existe milagre, gente. Não tem como, tipo, ai, meu Deus, já deu certo, fiz duas vezes e já tá funcionando, rapaz. Cara, vai funcionar, mas depois vai acabar. É uma coisa que tem que ser criada, tá? É uma construção. A gente pode falar que o adestramento, ou toda a parte comportamental de um cão, é algo que a gente vai construindo, né? Então, a gente vai montando o alicerce, vai construindo, vai botando andares e assim vai indo, tá? Mas de uma hora pra outra, pode ficar, pode esquecer, pode tirar isso da sua cabeça que não vai acontecer, tá? E o legal desse tipo de... de passeio treinado é o seguinte. Cara, você tá um dia... Eu vou contar uma coisa pra vocês. No dia do evento presencial, no dia do MCI presencial que aconteceu aqui em São Paulo, eu tinha marcado um dia antes, né? Na verdade, na sexta-feira o evento aconteceu... Não, desculpa. O evento aconteceu no domingo, eu tinha marcado no sábado à noite, com os alunos que tinham se inscrito, né? Mandei um e-mail pra eles e falei, galera, é o seguinte, vamos se encontrar e vamos tomar um refrigerante, né? Num bar que tem perto do evento. Beleza? Beleza. E a galera, não, Rafa, beleza, beleza. Desculpa. Então, nesse dia, eu não tinha ido passear com a Scully, porque foi um dia muito corrido, eu tive que fazer muitas coisas pro evento, então, terminar a palestra, montar a apresentação, terminar de colocar... Cara, tinha muita coisa. Tinha que fazer a impressão de lista, teve o... Nossa, eu sei que eu fiz muita coisa. Tinha que criar o e-mail de aviso, a impressão da lista de... Como é que chama? De autorização de imagem, porque a palestra foi toda gravada e ela é enviada depois pros alunos. de talvez se eu precisasse usar... Bom, beleza, né? Tô falando demais, explicando muito. Mas o negócio foi que... Cara, eu perdi o timing de ir passear com a Scully. Perdi, perdi total. E já foi chegando, foi se aproximando do horário que eu tinha marcado com a galera. Então, tipo assim, eu sou um cara extremamente rigoroso com o horário. 10 horas, é 10 horas... Se eu marco 10 horas com você, eu chego 9h55, 9h59. Se eu atrasar muito, 10h05, tá? Eu sou um cara muito rigoroso com o horário. Aí eu falei, cara, eu tenho que ser... Pô, eu não posso marcar um horário e não cumprir com esse horário, né? Até porque amanhã é a palestra, amanhã vai ser o evento presencial, as pessoas não vão acreditar nos horários que eu vou falar. E aí, beleza. Cara, eu tinha exatamente 40 minutos. E geralmente, 40 minutos é o tempo que eu perco pra fazer esse passeio completo com a Scully. É o tempo que eu passo num passeio completo. Aí eu falei, o que eu faço? Aí ela não tinha comido ainda, né? Ela não tinha jantado, né? O que eu faço? Meu Deus, eu quero saber lá. Já sei. Vou fazer um passeio menor, porém, que dê um gasto de energia maior. Vou sair correndo? Não, não vou correr. Mas eu vou fazer o quê? Vou fazer um passeio treinado, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei a porção dela, exata, de ração. Coloquei o que eu sempre faço. Coloquei no meu bolso. E, cara, partimos pra rua. Eu e ela fazendo um passeio treinado, junto, né? Toda vez que ela encostava, eu rio, garoa, tá muito bom. Muito dinâmico, muito dinâmico. Pensem que tem que ser uma coisa bem legal, bem dinâmica, senão seu cachorro não vai curtir. Fiz um passeio extremamente dinâmico com ela de mais ou menos 20, 25 minutos. Vai Scully, vamos. Vamos. Isso. Todo momento eu... E aí, um passeio de mais ou menos 20, 25 minutos. E, cara, voltei pra casa, tomei um banho e fui lá me encontrar com a galera. A Anny chegou em casa e me mandou uma mensagem. Ela não estava em casa, ela chegou depois e falou Meu, o que você fez com essa Scully? Ela está acabada aqui. Aí eu falei, fiz um passeio treinado, tá? E eu estou passando aqui pra vocês essa dica aí que vai ajudar vocês em duas coisas. Primeiro, otimizar o tempo. Então, vocês podem usar isso quando vocês estiverem numa situação tipo essa minha. Caramba, não tenho tempo. Estou com um tempo escasso pra ir passear, pra fazer a minha rotina direito. E aí você usa esse esqueminha, né? Que eu passei pra vocês. É, na verdade, esse treino. O ideal é que vocês treinem antes, né? Pra que o cachorro já saia sabendo o que vai acontecer. E aí, quando ele sabe o que vai acontecer, fica tudo muito mais fácil. Quanto mais previsível vocês forem, melhor. E aí, quando você tiver que usar isso, seu cachorro já vai estar entendendo, já vai estar ciente do que você tem pra oferecer pra ele. Beleza? A outra coisa é que vocês, além de dar esse gasto de energia físico e mental, vocês estarão treinando, condicionando, mantendo o cão de vocês cada vez mais próximo. E cada vez que ele fica perto, ele tem o seu reforço. Tá bom? Gente, deixa eu passar esse caminhão. Eu queria agradecer a todos vocês por me ouvirem até aqui, tá? E já dizer que no próximo terça-feira, às 10 horas da manhã, vocês terão um novo passeio guiado. Eu fico por aqui e a gente se vê. Ó, se liga. A gente se vê não, a gente se ouve. Todos os dias, às 9 horas da noite. Bom dia, gente. Todos os dias, às 9 horas da noite, uma pílula nova pra vocês. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nós temos o Notícia do Cão ao vivo. Se você tiver uma notícia pra me enviar, me manda que eu posso ler a sua notícia. A notícia que você me enviou. Beleza? Eu fico por aqui e a gente se ouve na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.